Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Técnico Renato Gaúcho, que vem com Roberto número 1 Claudemir número 2, Fábio Brás número 3 Luciano 4, Diego número 6 Ives tem a 5, Igor 19, Amaral 8, Robson Luiz número 9 Mais a frente o Moraes número 10 E o Anderson número 7, promessa até de o Anderson ser o único atacante Na equipe do Vasco da Gama O banco de reservas do Vasco tem o Cássio, Éder, Rubens, Rodrigo, Tete, Bruno, Meneghel e o Marco Brito São as opções do técnico Renato Gaúcho para o decorrer da partida A gente fica de olho também no trio de arbitragem Tem no apito o Luiz Alberto Sardinha Bitz Auxiliado nas bandeiras por Flávio Gilberto Canitz e o José Bonfim Cruz Trio de arbitragem de Goiás para essa partida entre paulistas e cariocas Vasco da Gama jogando fora de casa contra o São Caetano As duas equipes estão juntinhas na tabela Décima quinta colocação com 44 pontos do São Caetano Décimo sexto com 43 pontos o time do Vasco O Luiz Alberto Sardinha Bitz conferindo os últimos detalhes Ele vai autorizar e a bola vai rolar Vai jogar com o uniforme, com a camisa predominantemente branca Com a faixa preta O time do Vasco da Gama, calções negros, meias brancas E com o seu uniforme tradicional, a equipe do São Caetano Autoriza o árbitro, a bola está em jogo Começa a partida para São Caetano e Vasco da Gama O Vasco da Gama jogando fora de casa contra o Azulão No ABC Paulista Aqui ao meu lado, Aidan André Malta vai comentar o jogo Jogo para você, telespectador do Primeiro Esportes Em todo o Brasil Jogo de duas equipes que realmente precisam de três pontos Para se afastar das posições de rebaixamento Boa tarde Moreno, boa tarde aos telespectadores do Premier Os dois times estão ali, mas já estão quase escapando do rebaixamento Na verdade, a situação tanto de São Caetano quanto de Vasco É de estar mais próxima hoje, de garantir, ficar na primeira divisão ano que vem Do que mesmo de cair para a Série B Tem time em situação muito pior no Campeonato Brasileiro São dois times de campanha muito parecidos, dois times limitados tecnicamente E o Vasco hoje sofre com alguns desfalques Além do desfalque do Alex Dias, que é um desfalque do campeonato inteiro Ainda tem o desfalque do Romário Hoje o Romário, que ao contrário do que muita gente imaginava Está fazendo sim diferença nesse campeonato Já marcou vários gols Está fazendo um campeonato muito bom o Romário O São Caetano, que conta algumas decepções no seu time O Dimba, por exemplo, foi contratado como uma esperança de gols E hoje em dia é uma reserva que só decepciona quando entra O próprio Edilson também vive aí uma fase meio fim de carreira O São Caetano tenta garantir uma vitória em casa hoje Para praticamente escapar da segunda divisão Esse é o cenário do jogo de hoje Que é um jogo de muito nervosismo Como de resto são todos nessa fase do campeonato, Moreno O Anderson que talvez seja o jogador mais adiantado da equipe do Vasco hoje Com esses três volantes Ives, Igor e Amaral E o Robson Luiz e o Moraes fazendo ali a ligação Se aproximando mais do Anderson Como já falou, o Aydon é o Vasco Desfalcado do Romário Também do André Dias E do William Que tinha sido escolhido Vamos ver o chute de longe A bola foi em cima do Silvio Luiz Sem perigo ali para o gol do São Caetano Fez fácil defesa o goleiro Silvio Luiz Aí o lançamento vai para a entrada da área Sempre buscando a altura, o tamanho do Anderson Triguinho trazendo pelo meio Tocou, buscou a tabela Não funcionou A bola está com o Vasco da Gama Lançamento do Moraes Vem chegando o time do Vasco Boa jogada individual do Diego Levando para a linha de fundo Lá vem o cruzamento GOOOOOOOL O do Vasco da Gama Moraes, camisa número 10 Aos 14 minutos do primeiro tempo Numa bela jogada do Diego lá pela esquerda Invadiu a área, foi para a linha de fundo Cruzou E o Moraes apareceu para empurrar para o fundo do gol 1 para o Vasco 0 para o São Caetano Aí Dona André Mota Apareceu como um atacante Já que teoricamente só tem o Anderson Não, tem o Moraes também lá para fazer gol Uma ótima jogada de uma das apostas Do técnico Renato Gaúcho O lateral esquerdo do Diego Que realmente faz um campeonato brasileiro Bem interessante Revelou-se uma boa ideia do Vasco Esse lateral Fez uma boa jogada Foi no fundo A bola da linha de fundo é sempre fatal para a defesa Cruzou no pé do Moraes Que é outra aposta do técnico Renato Gaúcho Na verdade esse O Renato foi responsável pela ressurreição desse jogador Que marca o gol ali chegando como atacante Ele que hoje é o segundo atacante do Vasco Junto com o Anderson Apesar de ser um jogador mais de meio campo E faz um a zero aí O Vasco consegue uma vantagem muito importante E agora tem que tentar se defender Com um pouco mais de sensatez Para impedir aí o São Caetano de empatar O São Caetano se mostra muito desanimado Nesse começo de jogo, Moreno Só que ele não precisa ter mais um pouco de Mais um pouco de gás no jogo de hoje Senão pode ficar difícil Está chegando de novo o Vasco O chute vai fraquinho pela linha de fundo Premier Esportes no Campeonato Brasileiro Aí a vibração dos jogadores ali no banco de reservas E toda a comissão técnica da equipe do Vasco Moreno me diga uma coisa Esta não é uma clara e manifesta situação de gol O Robson Luiz estava lá de frente na cara do goleiro E aí se é a tal da clara e manifesta situação de gol Não é para expulsar? É Então saiu barato Se o Triguinho não faz a falta O Robson Luiz ia ficar de frente com o Silvio Luiz Pois é Para mim era para a era rua Saiu barato esse cartão amarelo Mas essa é uma daquelas regras do futebol Que não pegou A gente combina que essa regra não vale E está tudo certo É, fica difícil Como a do carrinho também Ótima oportunidade de bola parada Para a equipe do Vasco da Gama 18 minutos no primeiro tempo Vai dando o Vasco 1 a 0 Você já viu lá toda a preocupação do Silvio Luiz Junto a trave lá para posicionar a barreira Fica ali o Gustavo como o homem base Mas está chegando outro ali Que é o Zé Luiz Para também formar a barreira Serão 5 jogadores do São Caetano Na formação da barreira A bola está ali na entrada da meia lua Para a cobrança o Robson Luiz Que sofreu a falta É a chance do segundo gol para o time do Vasco Vai autorizar o árbitro da partida Um momento ótimo para a equipe do Vasco Já autorizou o árbitro Partiu para a bola Lá vem o tiro colocado A bola passou por cima Eu ia dizer que vinha o Robson Luiz para a batida Mas quem veio na verdade foi o Diego Robson Luiz estava chegando O Diego bateu e a bola passou perto E se vai no gol Um abraço para o goleiro Silvio Luiz Que ele não chegava não A bola foi muito perigosa E por cima da barreira Ficava muito difícil Ele só estava olhando Estava totalmente fora do lance ali Ficou uma bola difícil Dar para o goleiro Vascaíno Aí o Claudeci reclamando de um pênalti Estava sendo agarrado Estava né Mas não só ele Vários lá dentro da área Isso como é comum no futebol Olha a cobrança Bola na primeira tabla Trave conseguiu afastar a defesa Afastando ali para a entrada da área do São Caetano O ataque do São Caetano E agora quem ataca é o Vasco Bola solta para o Anderson Dominou o Anderson Olhou para o gol Bateu em cima do Silvio Luiz Voltou o Anderson de cabeça Quase o segundo gol do Vasco Da gama no contra-ataque E ficou reclamando lá o Silvio Luiz Porque viu o Anderson livre Ficar de frente para ele O Anderson é um desses centroavantes Que na verdade só cabeceia Ele não sabe fazer mais nada A não ser cabecear Aí ele chuta mal Ele chuta em cima do goleiro Podia ter colocado a bola Entrado mais com a bola Tinha umas nove ou dez coisas para fazer aí Além dessa bobagem que ele fez E o Vasco deixa de marcar o segundo gol O Vasco está melhor que o São Caetano no jogo O São Caetano parece estranhamente desinteressado da partida Que é uma coisa perigosíssima Para um time que ainda não está livre no rebaixamento Aí Adelio Aquilo que você falava Naquela falta do Vasco da Gama Que era muito mais perigosa Do que essa infiltração aí do Triguinho Teve o mesmo peso Em termos de punição Cartão amarelo nos dois lances Está evidenciada a falta de critério do juiz Porque se aquela foi falta para cartão amarelo Essa aí não poderia ser Está posicionando barreira aí o goleiro Roberto Com quase vinte e cinco minutos o primeiro tempo O placar é de um a zero para o Vasco da Gama Aí vem a batida no canto Espalma o goleiro Roberto Mandando pela linha de fundo Na cobrança do Márcio Richards Tentativa do São Caetano lá pela meia-direita Se fecha o time do Vasco Lá vem cruzamento Bola perigosa E o Somália meteu pela linha de fundo Primeiro esportes no Campeonato Brasileiro É um bom momento para a equipe do São Caetano É pertinho da entrada da área Pode ser uma boa falta para o time do São Caetano Está preocupado ali O goleiro Roberto Ele vai posicionar a barreira São por enquanto quatro jogadores do Vasco ali Formando a barreira Com quase trinta e dois minutos O Triguinho para bater O Triguinho para bater de perna à esquerda Acho que o Triguinho já vai deixando ali a bola Aqui o Márcio Richards para bater com a perna à direita Vamos ver Autoriza o árbitro Vem a cobrança E a bola sai direto pela linha de fundo Só tiro de meta Assista às reprises diárias do Ultimate Fight 55 Em diversos horários no Premier Combate Destaque para as lutas dos brasileiros Renato Babalu E Márcio Pé de Pano É, o Márcio Pé de Pano também No Premier Combate Edilson Boa bola do Edilson na frente Márcio Ritmo bateu Gol O do São Caetano Márcio Richards Camisa número 16 Com quase trinta e seis minutos do primeiro tempo Num belo passe do Edilson O Márcio Richards recebeu e bateu de primeira para o fundo do gol do Vasco Sem chances de defesa para o goleiro Roberto Soltou a bomba o Márcio Richards E deixou tudo igual Um para o São Caetano Um para o Vasco Márcio Richards Uma das alterações do técnico Jair Pisseren Depois de tomar o gol do Vasco E uma lição também, né? Para que tanto cabeça de área? O São Caetano tirou um dos seus volantes Botou o Márcio Richards Que marca o gol Num lampejo, na verdade, do Edilson Que fez uma grande jogada Na frente da área Deu o passe para o Márcio Richards Que bateu forte O goleiro Roberto não teve culpa Não dava para pegar A defesa do Vasco Toma o seu Septuagésimo Oitavo gol No campeonato O São Caetano conseguiu equilibrar um pouco As ações ali Porque mostrou um pouco de interesse no jogo Resolveu que Tinha uma partida importante E precisava reagir Até então vitória Vascaína O Vasco aí Sofre com as dificuldades Da sua defesa Crônicas durante o campeonato inteiro E o jogo continua aí Imprevisível Aí o Edilson Dentro da área Conseguiu rolar mais atrás O chute cruzado A bola vai pela linha de fundo Só tiro de meta Vai bater lá o goleiro Roberto Tem a chance de jogar essa bola para a área Com quase 42 minutos do primeiro tempo Aí o Edilson Ele deu um belo passe para o gol do Márcio Richards E foi praticamente o que fez no jogo O Edilson Como o Ayrton André Mota já falou Num lampejo Do Edilson Para conseguir mandar aquela bola Para o gol de empate Do time do São Caetano Lá vem a cobrança de escanteio Bola perigosa Toque de cabeça Uma defesaça do Roberto Para salvar o que seria O gol da virada do São Caetano Aí a repetição Olha só como voa para a bola O Roberto e faz grande defesa Triguinho manda a bola para a área De novo vem o toque do Claudecir A bola se perde pela linha de fundo E muita bronca do Roberto Lá com a defesa vascaína Que defesa ainda Defesa espetacular do goleiro Roberto Que depois de Que depois de De muito De muito tentar O Vasco achou um goleiro O Roberto é um bom goleiro É um dos bons goleiros Do Do campeonato Ele tem Tem tido Tem tido muito boas atuações No time do Vasco Lindo Escapando por ali o Edilson Tocando mais atrás com o Gustavo Vai saindo para o jogo O zagueiro da equipe do São Caetano Se aventurando lá no ataque Tocou a frente o Gustavo Briga pela bola Chegando até o Claudecir Escorou E aí não deu para o Canindé Canindé foi desarmado E olha só Que problemaço para o time do São Caetano Vem o contra-ataque do Vasco Lançamento para o Moraes Muito forte E a bola fica com toda tranquilidade com o Silvio Luiz E nesse momento O árbitro da partida Encerra o primeiro tempo Um para o São Caetano Gol do Márcio Richards Um para o Vasco da Gama Gol do Moraes Vamos então para o recomeço da partida Vamos para o segundo tempo Vai autorizar o árbitro Luiz Alberto Bites E a bola está em jogo Começa a segunda etapa Para São Caetano e Vasco Conseguindo afastar ali a defesa Da equipe do São Caetano O Vasco da Gama Se livra da bola A defesa manda a bola para longe E já armando o contra-ataque com o Anderson Foi para dentro da área o Anderson Rolou Vamos ver quem chega Apareceu o Claudemir Para soltar a bomba Estava bem marcado o Claudemir Acabou sendo bloqueado o seu chute E na sequência o árbitro para Para marcar a falta Para o time do Vasco da Gama Aí a repetição Da falta em cima do Amaral É o comecinho do segundo tempo Primeiro minuto da primeira Da segunda etapa O placar de um a um Os dois gols do primeiro tempo Claro Dificilmente teriam saído Nessa segunda etapa Lá vem o lançamento Para a entrada da área A defesa do São Caetano aliviou O do Vasco marcado pelo Moraes Fazendo um a zero São Caetano empatou com Márcio Richards Conseguindo fazer bem o giro O Moraes protegeu Falta nele Apontou o árbitro a falta Em cima do camisa número 10 Do time do Vasco da Gama Durante semanas Os repórteres estavam brincando Até com o Moraes Durante os treinamentos do Vasco Para essa partida E aí o Moraes estava ali por perto Eles brincaram com o Moraes Moraes você é o Petkovic Do time do Vasco Você é o Zidane Do time do Vasco da Gama Aí ele deu risada E agradeceu a comparação Só foi uma brincadeira É bom jogador o Moraes Mas Zidane Vamos ver o chute de longe A bola passou com perigo Na bomba do Robson Luiz A bola foi pela linha de fundo Aí a repetição A perna direita E bola para fora Primeiro esporte No campeonato brasileiro Mas o Guadalupe falou Do Moraes No início da transmissão É bom jogador o Moraes É um bom jogador Tem problemas de comportamento Disciplinares Mas é bom jogador Foi embora do Vasco Uma vez Depois voltou E aí abandonou o time Aí não foi exatamente embora Mas abandonou o time Voltou para a terra dele Lá que Salvo engano É Alagoas Vamos ver a chegada do Vasco A bola rolada Já saiu lá Tiro de meta É E o Moraes Que a gente está vendo ele aí Ele Com o técnico Renato Gaúcho Na verdade Foi que ele começou a jogar bem E se tornou um dos principais jogadores do Vasco Com a saída do Alex Dias Mais principal ainda A ponto de receber essa comparação Aí que Aí por mais que o Moraes Estaria jogando bem Tanto o Petkovic E mais ainda O Zidane É só na base da cortesia Da brincadeira Que dá para Dá para considerar Essa comparação Em quantidade de futebol Nem pensar Aí o Moraes Dominando a marcação Em cima Conseguiu o corte Lucena A bola está com o Vasco Aí chega o Diego Pela esquerda Aí levando o Diego Fez o toque E é só tiro de meta Já aconteceram Nove jogos Entre São Caetano E Vasco da Gama Em campeonatos brasileiros Com cinco vitórias O São Caetano Um empate apenas E três vitórias O Vasco Vantagem do São Caetano Nesse confronto Nesse confronto Nessas cinco vitórias O São Caetano Fez 14 gols E sofreu 12 Tem bronca ali Do Robson Luiz Pedindo a bola Mais pertinho A bola no pé E não Essa bola rifada O Claudemir Passa na cobrança E olha onde passa E olha onde passa a bola Passa perto Escanteio para o Vasco Você viu ali O Anderson está na área Para tentar o cabeceio E a cobrança Para a entrada da área Está arrumando o Moraes Zé Luiz Zé Luiz em cima Voltou o jogo Aí tocando bem A equipe do Vasco Condição legal Bem cruzamento do Diego No meio do caminho Pintou o corte E a bola fica com o Edilson Gol do Internacional Lá no Beira Rio Lá vem o lançamento Bola passou direto Edigley O zagueiro Fazendo dois para o Inter Zero para a Ponte Preta Lá em Porto Alegre E olha que toque de categoria De qualidade do Moraes E aí o momento da falta Chega empurrando o Gustavo São Coetano que já tem amarelo Com o Gustavo agora E com o Triguinho A falta é de longe Mais de dez minutos do segundo tempo Falta cobrado Uma jogada em saída pelo Vasco Cruzamento muito forte Vai tentar aproveitar do outro lado o Anderson Escorou para o Diego Traz pelo meio Tocou Limpou o lance Robson Luiz Bateu A bola no alto Foi buscar Dando um tapa para a escanteia O Silvio Luiz Chegou bem o Vasco da Gama Tocando a bola E aí usou a habilidade O Robson Luiz Para fazer o corte E mandar essa bomba de perna à esquerda O Silvio Luiz salvou Daqui a pouquinho vamos ver o segundo gol do Internacional Que vai fazendo dois a zero em cima da ponte Ficaram ali as lamentações Do Robson Luiz Com o gol perdido Tem escanteio Lá vem a cobrança Conseguiu afastar a defesa do São Caetano Novo escanteio E tem mais um gol do Tevez Quarto gol do Corinthians O terceiro dele no jogo Quatro para o Corinthians Um para o Santos Lançamento para a área O desvio de cabeça Completou ali o Somalha ajudando a defesa A bola fica com o Vasco Fábio Brás Mais atrás Robson Luiz Limpou o lance Vai para cima Deu uma gingada Boa jogada do Robson Luiz Tirou o cruzamento No meio da área Ele pintou o corte do Pingo O rebote pela linha de fundo Vamos aproveitar então para ver O segundo gol do Internacional Gol do Edigley A narração de Jota Júnior O Vasco que não costuma se dar bem Jogando no Anacleto Campanella Daqui a pouquinho eu falo Teve alteração na equipe do Vasco da Gama Você viu ali O Marco Brito Entrando no lugar do Anderson Aí alteração A gente confirmando para você Saiu o Anderson atacante E veio o Marco Brito Também homem de frente Na sequência foi marcado o impedimento Que não existia Não havia impedimento Muito mal marcado o impedimento Não havia mesmo não O Moraes tem toda a razão De se lamentar aí Porque marcou de maneira equivocada O impedimento Eu estava falando né Do tabu do Vasco da Gama O Vasco da Gama não costuma Se dar bem no Anacleto Campanella A equipe do Carioca perdeu todos os jogos Que disputou aí nesse estádio Foram três pelo Campeonato Brasileiro Vamos ver só essa descer do São Caetano O cruzamento Veio para entrar da área ali Consegue aliviar a defesa do Vasco da Gama Foram três em Campeonatos Brasileiros Dois a zero em 2002 Um a zero em 2003 E três a dois em 2004 E um jogo pelo torneio Rio-São Paulo Em 2002 Três a zero Para a equipe do São Caetano Portanto por enquanto O Vasco vai conseguindo O seu primeiro pontinho Na história do confronto Entre São Caetano e Vasco Aí no Anacleto Campanella Tentou partir o Edilson ali Foi desarmado Não viu o ladrão chegando E o ladrão era o Moraes Tirou bem a bola o Moraes Tocou para o Diego Olha o Diego no lançamento para a área Chegou o Marco Brito Ajeitou Bateu para o gol E jogou para fora Claudemir apareceu lá Como um atacante Dominou e jogou por cima Primeiro Esportes No Campeonato Brasileiro Aí a repetição Esforço do Moraes Marcado pelo Zé Luiz Zé Luiz usa o braço ali Para dar uma travada E ele faz escondidinho Não tem como o árbitro ver ali E é um resultado importante Também pelo número de gols marcados Se a gente for Imaginar que Internacional e Fluminense Encostem lá Consigam empatar Com o Corinthians O saldo de gols do Corinthians Já é melhor que o do Internacional E do Fluminense E agora melhor ainda mais Lançamento para a área Ajeitado de cabeça do Marco Brito Para o Diego Batendo o canto Gol O do Vasco da Gama O do Vasco da Gama Diego Camisa número 6 Como um atacante Estava dentro da área Depois do cruzamento Que veio da direita Cruzamento do Moraes O Marco Brito Ajeitou de cabeça Matou no peito Deixou a bola que cai E bateu no cantinho O Diego Para deixar o Vasco De novo na frente Agora Aos 22 minutos Do segundo tempo 2 para o Vasco 1 para o São Caetano Um beijinho na aliança E tudo do Diego Pelo gol do Vasco Especialmente pela Pela visão de jogo Do Marco Brito Que atrasou a bola No peito do Diego Que tem aí Com esse gol Premiada Sua boa atuação Seu bom desempenho Na partida de hoje O Vasco faz 2 a 1 Passa na frente De um jogo totalmente Equilibrado No segundo tempo O Vasco também Não estava fazendo Nada de muito relevante No ataque Mas consegue A vantagem E uma vantagem Que na verdade É até maior Do que o Vasco Foi buscar O empate Para ele já estava bom Com essa vitória Então aí Melhor ainda E Moreno O Moraes Está sendo fundamental Para essa vitória Do Vasco Até agora Porque ele faz É até um Um estilo de jogo Difícil de sustentar Fisicamente Mas ele tem conseguido Que ele cai pelos dois lados Do campo E cumpre pelo lado direito O papel que o Alex Dias Estava cumprindo Quando estava jogando Que é de abastecer O ataque Com os cruzamentos Para a área E ainda cai pelo lado esquerdo Também Fazendo Fazendo muito bem Esse papel aí De ligação Com o ataque Olha a alteração Na equipe do Vasco Saiu o Robson Luiz Não voltou para o jogo E veio o Rodrigo Camisa de número 15 É a segunda alteração Do Renato Gaúcho Ele já havia tirado O Anderson E agora tira O Robson Luiz Dois para o Flamengo Um Para a equipe do Botafogo Lá no Clássico Carioca Inclusive o alto-falante Do Anacleto Campanella Avisou Avisou agora O gol foi do Diego Souza Lá vai o Gustavo Soltou A bola desviou Na barreira E saiu para ali De fundo Nesse canteio Está vendo porque Que futebol só acaba Quando termina O São Caetano Mortinho Essa falta aí Raspou na barreira Olha lá Se vai no gol O goleiro Roberto Nem vê por onde ela Entra E estava empatado o jogo Passou no meio Da barreira Essa é O tipo da coisa Que o goleiro Pode sair na bronca Olha só o desvio E a bola vai em cima Do Roberto E encaixou a bola dele Edilson recebeu Aí tentando passar ali Ficou difícil Para o Edilson Está sozinho o Edilson Tentou o cruzamento A bola desvia no Ives Sai pela linha de fundo Escanteio Valeu o Edilson Brigou Ciscou Tentou cruzar E ficou com o escanteio Fica a orientação ali Do goleiro Roberto Movimentação intensa Lá na área Escanteio para o São Caetano Bola pingando Ali dentro da área Ninguém conseguiu aproveitar Vai puxar o contra-ataque Moraes Conseguiu tocar na frente Fábio Braz Vai pro ataque O zagueirão Vai pro cruzamento A bola passou Sobrou pro Diego Tá pintando mais um E o Diego mandou na rede Pelo lado de fora Primeiro esporte No campeonato brasileiro Que gol perdeu o Diego E é o que o Aido Vinha falando O futebol é perigoso E aqui 2x1 Pro Vasco da Gama Conquistando aí Mais uma vitória A terceira consecutiva Da equipe do Vasco da Gama E olha Mais um gol No Pacaembu Milmar 6x1 Pro Corinthians Edilson Fez o cruzamento Tentativa de cabeçada Ali do Somalha Sobrou pro Triguinho Ele mandou pra longe Com 35 minutos Quase 36 Desse segundo tempo E entrou o Rubens Em campo Daqui a pouquinho A gente confirma A alteração pra você 36 minutos Do segundo tempo Treguinho ali Tá na marcação Aí o Rubens A primeira participação dele Junta a linha de fundo Ele vai tentar O que é isso Dois Vai ter o Rubens E é tiro de meta Pra equipe do São Caetano Quem saiu pra entrar Do Rubens Foi o Moraes Aí a confirmação Pra você O Moraes saiu com a 10 Veio o Rubens Número 14 É a última alteração Nessa partida Do técnico Renato Gaúcho É o Diego Souza Bateu A bola desviou Ali Tem muito juiz Que dá gol contra Que dá gol pro atacante Olha o Rodrigo Bateu pro gol E a bola foi pra fora Cobrança da falta Pro Vasco Soltou a pombo O Rodrigo surfista Aí ó É naquele gol No gol A bola passou Com muito perigo Se vai no gol É um golaço Também É tava meio sem ângulo É o Aí ó Rubens tentou passar E foi falta nele Falta do Márcio Richards É o técnico Renato Gaúcho É bom técnico Renato Gaúcho É um novo técnico Aí da nova geração De treinadores No Brasil Renato Gaúcho Olha Moreno Eu não achava Sinceramente Eu achava que era Mais um técnico De vamos lá Né Que aquele técnico Fica na beira do campo Dizendo vamos lá Batei a falta E depois eu concluo São quatro jogadores Na barreira 41 minutos A bomba do Rodrigo Foi no meio do gol Ali estava o Silvio Luiz Mas o técnico Renato Gaúcho Chegou num momento Terrível O Vasco sendo goleado Na zona de rebaixamento Na mão da lanterna Do campeonato E ele avisou Que ia montar Um time diferente Que ia fazer Diferente E fez mesmo O Vasco conseguiu Se recuperar Não chegou A metade superior Da tabela Bem verdade Mas não tem time Para isso também O Vasco arregou Tem um grande jogador Que é o Alex Dias E aí teve Entre os méritos Do Renato Gaúcho A recuperação Do Moraes O Renato Nesse campeonato brasileiro Ele se firma Como um dos técnicos Nas revelações De técnico Para mim Por que revelação? Porque ele revelou Ele se revelou Como um técnico Realmente competente Antes para mim Ele era só Mas um ali na beira Do campo A gritar E a aparecer Para as câmeras E aos berros Mais nada Agora não É um técnico De futebol De verdade Vem a cobrança Bom número O Anacleto Campanella Está vibrando Está fazendo seu barulho Vai cantando O Anacleto Campanella Na lateral ainda O time do São Caetano Pode tentar Sua última descida Nesses instantes finais Você viu lá O torcedor do Vasco Tentar o gol de empate O São Caetano Desvio de cabeça Vem para dentro da área Bola girada E mandada De qualquer maneira Para a linha lateral Nesse momento Incidindo em favor Dos vascaínos Placar final 2 a 1 Vasco O Anacleto Campanella O Anacleto Campanella O Anacleto Campanella O Folha Notro Os Obrigado.